Boa tarde, 13 horas e 47 minutos. Boa tarde, André. Boa tarde, meu parceiro. Boa tarde, boa tarde. Bom, ontem o mundo perdeu um dos maiores ídolos da história do pop mundial, Michael Jackson. É verdade. Olha, sabia, Luíde, que ele é praticamente o nosso padrinho aqui do video show. Pois é, pois é. O Michael sempre teve uma relação muito grande com a gente, com o video show. O nosso tema de abertura, Don't Stop Till Get Enough, é do rei do pop. É verdade. É o seguinte, já faz quase 27 anos que ela é abertura do nosso querido programa e é com ela que a gente presta a nossa homenagem ao nosso queridíssimo rei do pop, Michael Jackson. Roda aí pra gente ver. O nosso canal de abertura, Don't Stop Till Get Enough Just rise in love Power Oh, power It's the first love That makes it happen It takes no questions for Ooh Getting closer Closer now Come on, fire in love Just love me Tell you Don't know Keep on With the force, don't stop till you get enough Keep on With the force, don't stop till you get enough Keep on With the force, don't stop till you get enough Keep on With the force, don't stop till you get enough É isso aí, Michael. Você vai fazer muita falta, né, André? É verdade. Uma grande fera. E daqui pra frente, sempre que tocar a vinheta do video show, você pode ter certeza que todo mundo vai lembrar de você. Então você fica com Deus, meu parceiro. Descanse em paz e arrebente.